Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma receita. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês esse geladinho de coco cremoso numa versão econômica que vocês me pedem bastante. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aí o seu like pra você não esquecer e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Agora, sem enrolação, vamos pra receita. Pra fazer a base do geladinho de hoje, eu não vou usar o liquidificador. Vou fazer aqui nesse recipiente mesmo. Vou começar adicionando 12 colheres de sopa de açúcar. Eu tô usando o açúcar refinado, mas você pode usar o açúcar cristal, tá bom? Eu gosto de usar o açúcar refinado porque ele dá uma textura e cremosidade diferente no geladinho. Em seguida, eu adiciono também uma xícara de leite em pó. E o leite em pó pode ser da marca que você preferir. E a minha xícara é de 240 ml. Vou adicionar também uma colher de sopa rasa de liga neutra. Eu já falei da liga neutra várias vezes aqui pra vocês. Mas pra quem ainda não conhece, a liga neutra é esse pozinho branco. Vocês vão encontrar em potes de 100 gramas ou aqueles pacotes de 1 kg. A liga neutra você encontra aí na sua cidade, em lojas que vendem artigos de festas e produtos pra sorvete. E a liga neutra é um estabilizante. Ele vai atuar ali evitando a formação de cristais de gelo, deixando assim o seu geladinho mais cremoso. E ela também retarda o derretimento do geladinho. Então, se você vai fazer pra vender na rua, é essencial usar a liga neutra. Vou misturar bem os ingredientes secos antes de adicionar o leite. Se você tem interesse em trabalhar direto da sua casa e faturar muito com a venda de geladinhos, eu tenho um método incrível que é o Fábrica de Geladinhos Gourmet. É um curso 100% online onde eu te ensino do zero tudo o que você precisa pra faturar muito vendendo geladinhos gourmet. Nesse método, eu te ensino tudo sobre os ingredientes, quais são as melhores marcas pra você trabalhar, tamanho do saquinho ideal, formas de amarrar o seu geladinho pra quem tem dificuldade, além das receitas dos geladinhos que mais vendem. Também vou te passar estratégias de venda e como divulgar o seu produto na internet. E esse curso está com 35% de desconto. Pra saber mais, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo ou no comentário fixado. Já misturei bem os ingredientes secos, agora eu vou adicionar aqui 100 gramas de coco ralado. Eu tô usando o coco de pacotinho mesmo, mas se você quiser usar o coco fresco, pode usar. E vou misturar novamente. E algo importante que eu esqueci de falar pra vocês, após a conclusão do curso, você vai receber o certificado e adquirindo a sua vaga hoje, você ainda vai levar 4 bônus. Então, corre lá na descrição, clique no link e saiba mais. Vou adicionar 500 ml de leite integral gelado, tá? E é importante que o leite esteja gelado. Enquanto isso, me conta aqui nos comentários. Você faz geladinho pra vender ou só pra família mesmo? Se você faz pra vender, qual o sabor que você mais vende aí? Aquele sabor que é sucesso de vendas. Gosto muito de responder os comentários de vocês, interagir com vocês nos comentários. Se você ainda não me segue lá no Instagram, segue lá pra você ficar sabendo de tudo em primeira mão e participar das enquetes. Por último, vou acrescentar 500 ml de água gelada. Aqui é só água mesmo, tá gente? Tá dessa cor porque eu usei a mesma jarrinha que eu coloquei o leite pra colocar a água. Gente, essa base é super econômica e fica cremosa. Você também pode fazer aqui substituindo o coco por suco em pó, que fica maravilhoso. Eu já fiz de morango, limão, enfim, dá pra fazer de qualquer sabor que você quiser. Depois de misturar bem, é só encher o saquinho. Eu gosto muito dessa base porque ela não dá espuma, então não precisa esperar descansar. É só misturar ali e você já pode encher os saquinhos, o que agiliza muito a sua produção. Fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar o resultado desse geladinho congelado, tá bom? Vou encher os saquinhos colocando 100 ml em cada saquinho. E o tamanho do saquinho que eu tô utilizando é o tamanho 5x23. Vou terminar de encher todos os saquinhos e já volto pra mostrar pra vocês o rendimento. Prontinho, terminei de encher os saquinhos e renderam 11 unidades. Lembrando que eu coloquei apenas 100 ml em cada saquinho. E pra você que trabalha congeladinho de coco e faz aquela base de liquidificador, você sabe, né gente? O saquinho fica cheio de bolhas de ar porque dá muita espuma, o coco realmente dá muita espuma. Como vocês podem ver, essa base não deu espuma, o saquinho não vai ficar com aquelas bolhas de ar enorme. Então, é muito prático de fazer e você consegue fazer em rapidinho. Vou levar pra congelar e já volto pra finalizar e mostrar pra vocês o resultado dele. Voltei pra finalizar, parti um geladinho aqui pra vocês verem como ele fica de pertinho. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, comentar e compartilhe essa receita com aquela sua amiga que você sabe que tá precisando de uma renda extra. Porque eu tenho certeza que essa receita vai ajudar muito ela. Fazendo isso, você ajuda esse vídeo a chegar ao máximo de pessoas pra que elas também possam trabalhar aí de casa e ter uma ótima renda extra. Eu vou ficando por aqui, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima receita. Um beijo e até a próxima receita.